HO 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 TH DO RIMAS ELABORADAS VOLTOU Salve quebrada, quem tá falando aqui é TH diretamente pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu mano, você tá vendo alguma coisa diferente aqui? A árvore de Natal, vejam só vocês aí, nós estamos em clima de Natal, isso quer dizer o que? Que nós estamos de volta, eu vou contar um segredo pra vocês mano Esses episódios aí que tiveram aí atrás, foi porque nós tivemos um pequeno imprevisto Sabe o Faustão quando vai viajar, aí no domingo fica repetindo aquele programa que ele já gravou? Foi isso que aconteceu, contei o segredo pra vocês, pronto, peço desculpa Muito obrigado aí, se você quiser receber um salve atualizado, deixa o seu nome aí no comentário Que agora a gente vai voltar a dar o salve pra vocês aí no final do vídeo E vamos que vamos aí, que é nós que voa, é nós que tá John, John, o tempo passa e tu ainda é meu freguês Você sabe que nunca vai deixar de ser minha vez Foi duas vezes pro nacional e não conseguiu fazer o que o Sid nenhuma fez Como que você disse que eu tô aposentado, Alvin, você vai sair arrependido Eu não queria meter o meu pé nesse teu rabo, até porque eu considero você meu amigo Isso aí não me dispensa, mas minha trajetória eu não trato como uma ofensa Você foi pro nacional, mas isso eu não me queixo Se hoje eu ganhar, a sua vitória eu não deixo Pena que não vai rolar Vive no passado, vai, volta pra lá Você também ficou aposentado, mas não conseguiu mais nada e voltou teu arrojado Isso que você fala aqui, só que eu tenho trajetória de um bom MC Falando o passado, não trato como dispensa Pra quem ama o museu, isso nunca foi uma ofensa Você também ficou aposentado, mas não conseguiu mais nada e voltou teu arrojado César agora para acabar com esse careta Um cara falou que é de virola, uma treta César MC, agora é sua tarja preta César MC, agora é sua tarja preta Você sabe que eu tô falando aqui, sabe que eu nunca nasci lá Porque agora infelizmente você vai pro céu Você é imperador, meu exército é de Israel A doce, a doce, a doce, a doce, a doce Infelizmente agora você vai ser assassinado Porque não vista a liberdade, você não há medo Esquece a sopa, porque o meu vista é que é pimenta A doce, a doce, a doce, a doce A doce, a doce, a doce, a doce, a doce, a doce, a doce Ah, meu Deus doce, essa mina aqui tá me tirando Sem maldade eu sou verdadeiro Atena, tomar cuidado, comprar passagem pro RJ porque eu tô solteiro E você sabe que minha pele é muito quente, sabe que eu tô fazendo rima Postando que o freestyle aqui é disciplina, realmente você é muito bonitinho Eu vou ter que falar Santa Melanina SEMIÊS! 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 Eita f***! Eu quero só cuidar da minha vida, que você cuide da sua É uma mulher por dia, amanhã é o dia da sua NÃO! ASFIRZ! SEMIÊS! IMEI Stechuto pra aparecer, Ter um�然後 экспun Marco Eu tenho ideologia sem granatitude É acontecer, hein? Eu fumo no não na frente da juventude Não na frente da juventude eu vou te dar um diagnóstico Eu não sabia que o foco salvava a mulher do sistema Cê tá ligado que lugar de uma tifa é lá na padaria Eu nunca comecei de papo estranho, camarada Cê não sabe o tanto que sua mulher se atiçava Eu não me deu, sabe como tinha, mas ainda não aconteceu Cê tá ficando maluco, irmão, só que cê não sai no livro Cê deve ter peinado uma cracuda debaixo de adulto E a minha mulher, parceiro, se tu entrar na minha casa eu te mato com uma colher Quero me matar com uma colher, tu quer o que, amigo? O maluco é você que dorme com o teu inimigo Olha só o que eu vou te dizer com ato O mal da jaula é desmerecer o rato Cê sabe que aqui é o desejo Eu sou rato de rua, entro na jaula e ainda volto com queijo Mas eu atiro e faço adversário deslocar Quer atirar, só que não sabe mirar pro seu oitão Eu sou um rato tipo Jerry Doe Oitão Aqui você perdeu e não tem nada o que fazer Noventa te ganha, menino, apenas por lazer Passe e fala Oitão, mas comigo é tretar Tenta passar por baixo da porta Eu vou sem pistola, é só marretar Então, cê pode até piar Eu sou o Chris de tiro certo Te acerto de qualquer lugar Ah, é real Tem vários bagulho pra me matar Mas quem sempre se fode no final? Explica, olha só, façamos assim Enquanto eu sou inovador Vive correndo atrás de mim Cê pode até ver o final do programa Que você tem que voltar pra tocar suja Eu ganho comida na cama Então, mesmo sendo o Tom Sigo fazendo freestyle e desenvolvendo E sempre sendo bom É, playboyzinho, mano, se fode eu Enquanto cê ganha comida Eu vou pra rua aqui atrás do meu Desculpa te falar Desculpa te dizer Enquanto cê ganha de graça Eu roubo de otário igual você Sem estrabismo, mas Tenho meu próprio ponto pra passar a visão Você é o Atom, eu sou o Waco Você é bacon, eu sou da gordura Eu sou o Waco, bem de preto e tal Então, melhor só não voltar Sou o homem da história Mas tá tudo bom Não importa o quanto tempo Mas de homem de ferro Você ferruja uma hora Porque você não é bom Eu não sou homem de lata Mas eu sigo no rap por uma razão Eu sou homem de lata No mundo mágico de hoje Onde a rua é nós Mano, eu ativo meu coração Ah, eu não sou leão Mas, sabe mano, que isso é bem normal Agora os meninos desceram pra picar a rua E eu sou leão demais do quintal Ele é leão demais do meu quintal Sabe que agora eu deixo esse MC puto Na verdade, mano, cê não é homem de lata Vira prata nesse mal Você é homem de luto Ele vai morrer Tu tem jeito, meu mano Cê sabe, agora a quebrada Você quer ser o homem de ferro Sem a sua armadura Você não é nada Eu sou homem de ferro Eu sou homem de lata Mas, mano, você me escuta E terra, eu tenho que ser Homem de luta Eu também posso ser homem de luta Hein, então é melhor não voltar Mas, sabe que agora eu espero que seja Não vou insistir, Deus, essa Eu realizei o meu próprio desejo Você realizou o seu próprio desejo Mas, sabe que agora é esse que é o esquema É homem de luto É homem de luto Você é homem de luta Eu me ganho na mega-sena Aê, isso aqui é construção Sabe que cristalinho que eu faço Eu te ensino Na verdade, eu sou um corpundo Eu vou ganhar essa folga de Notre Dame Porque eu vou ganhar essa folga É um mega-sino Mãe, há uns 16 anos atrás Você teve que ter um corte Doze do doze do dois mil e dois Ei, se na verdade são os perfumeros da sorte Ei, se eu jogar na mega-piscina na panama Sabe que situação fica feia? Cu, quem é doze, doze, doze Tira só os doze e multiplica Mano, é meia, meia, meia Cela sua boca, ele quer falar de número da sorte E esse cara agora ele tá perverso Eu não tenho número da sorte Seu azar na batalha Eu faço só com o meu verso Aê, rima só sem contexto Os roteis que só tão gritando Porque serra é trouxa E rima ruim por isso que se apoia E agora você tá com a cara roxa Vou ligar com o Beto Passa pro baixo da escada Vou quebrar o estrelho Porque não aconteceu nada Acho que o seu azar tá indo pra você mesmo Ei, é melhor você não reparar Mano, sabe que o seu mais do que é a morte Eu vim da favela, sou Beto Contra a linha estatística Isso é muito mais do que só uma questão de sorte Amar, vale, dois, três Tô tranquilo, tô suave Ai, ai, raiva é bom Tô tranquilo e tá legal Vai, o Jailuk quer ser mil grau Só se eu prestar um Oclinhos Na moral Aí você vai ficar com a sua mão Vai ficar na vontade Você quer um Oclinhos Aê, neguinho Tô suave no caminho Acho que eu prestar um Oclinhos Ele vai me Oclinhos Mata agora o bando Penta de carruete Não fico cedo Tenta mesmo aí Basta minha cor Eu só tô impuniente Tô... 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 Porque da fritaria ele tá comendo Se não dá tudo Se cobra bom é pacife Mas é diário de bota, é diário de Alice Olha só na sequência Ele enlota todas as suas experiências Diário de Alice, pode crer No país da maravilha, te achou bom? Sou LSD, só se for Cê tá ligado, entende? Que o troco é mais pesado, meu barulho E eu vou explodir sua mente Vamos ser LSD no tempo e pouco Subir um pouco, confesso Mas chapado que chapeleiro louco Tudo bem, na moral entende Olha o sorriso do chapado e goga do sol de dente Morro de chapeleiro, né, reféu Só que se rima mal Não vou tirar o meu chapéu Tá vendo? Então repara, olha só Eu já falei, eu me garanto que eu sou bem melhor Nós estamos de volta aqui em clima de Natal Por isso mesmo que Natal lembra mais aquelas renas Onde é mais frio e onde mais frio é no sul Por isso mesmo que eu já vou mandar um salve De volta com o estilo que é pro Vugo Palu Tá ligado que pros caras que gostam de um anime Gosta de caçar um dragão É no pique do Dragon Slayer Por isso que logo depois dele Eu vou mandar um salve aqui direto, ó Pro Game Player Muito obrigado, meu amigo Tamo junto aí na caminhada Cê sabe que a nossa rima sempre é boa E nunca é feia Por isso mesmo que o terceiro salve Que eu mando é direto pro Lucas Correia Muito obrigado pelo milhão Satisfação, é nós juntos na nação Na união E vamos que vamos pão, limão, macarrão Poucas Poucas